40 toneladas de alimentos foram distribuídas às pessoas que fugiram da guerra e estão refugiadas na Moldávia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Essa foi mais uma ação humanitária e solidária da Igreja Universal, que contou com a ajuda de dezenas de voluntários. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, mais de 7 milhões e 300 mil pessoas deixaram a Ucrânia após a invasão das tropas russas ao país em fevereiro. 5 milhões não voltaram ao país. A maioria fugiu para países da Europa que fazem fronteira com a Ucrânia, como a Moldávia. O país recebeu 460 mil refugiados ucranianos. 95% deles foram acolhidos por famílias locais. Para ajudar as pessoas nesse país, um dos mais pobres da Europa, 40 toneladas de alimentos e itens de higiene foram distribuídos em um estádio da capital. O calor de 38 graus do verão no Hemisfério Norte não tirou o ânimo dos voluntários para fazer a entrega a 1.500 pessoas. A ação humanitária da Igreja Universal contou com a colaboração de 30 voluntários. Só palavras não consolam. É preciso oferecer para essas pessoas algo a mais. Por isso que a Universal está na linha de frente para apoiar aqueles que necessitam e também aos refugiados da Ucrânia. O trabalho, feito pela Universal, ganhou reconhecimento da presidente da República da Moldávia. Numa carta, Maia Sandu agradeceu a ajuda aos refugiados. Disse que a mobilização exemplar traz esperança para construir uma sociedade livre, pacífica e próspera. A mobilização de ajuda aos refugiados começou em março, aqui em Portugal, logo depois do início do conflito. Agora, já são mais de quatro meses de guerra e as doações não param. Um trabalho de ajuda às famílias que não leva só comida à mesa, mas solidariedade e esperança. A demonstração de amor ao próximo não chega apenas aos ucranianos. A Igreja Universal está empenhada em alcançar os necessitados. No ano passado, com os cuidados necessários durante a pandemia, mais de 1 milhão e 300 mil trabalhos sociais foram realizados em 116 países, entre eles o Brasil. A cada 25 segundos, uma pessoa no planeta recebeu ajuda humanitária dos voluntários da Universal em 2021.